João Arruda Paulista de Nascimento foi prefeito duas vezes, de 1977 até 1982, depois elegeu-se deputado estadual também duas vezes, de 87 a 91, e a partir de 93 deixou o cargo de deputado e foi eleito novamente prefeito. Nestas fotos, com o prefeito Kleber Fontana, em 2002, ele foi homenageado pelos 40 anos do Ginásio Arrudão, construído em sua primeira gestão. João Arruda morreu nesta madrugada, aos 86 anos. A ANSOP, a Associação dos Municípios, que foi presidida por ele, emitiu uma nota de pesar e o prefeito Kleber Fontana decretou luto oficial em Francisco Beltrão.